Somos guerreiras, uma só união, segunda-feira, corrida de a milhão, somos pontos de luz Batalha do Terminal, só corante com tag, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha do Terminal, é só corante com tag, o que vocês querem ver? Sangue! Ei, 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 cê é o Kiki Sabe que agora eu chego no verso humano e agora não procede, cê é o Kiki Cê quer, quer, quer rimar, mas rimar boa aqui, cê não consegue Ah, cê não tá desenvolvendo, quer ganhar? Vai ficar Kiki querendo, olha só É que a rima sobressai, hoje eu vou acabar com o Jaya Paraguai Jaya Paraguai, cê tá ligado que a gente gasta e se distrai Você é o Osasco pra mim, você tá errado, mano, desculpa mais no lugar cê tá contrariado O que é que cê falou, na moral, cê é mó cuzão, eu acho que vai ser ele aqui primeiro na disposição Aí cê quer me zoar o seu escroto, pinte a punchline, mas sabia que agora é o Sasco É, mas não finja, isso que dá, vim rimar antes de passar a pingo O bagulho é muito doido agora, eu vou te zoar, cê não consegue ir na rima aqui, assimilar Falou de mim que se foda até o seu palpite, não é ele contra você, no máximo ele contra o seu palpite, porque você não fez melhor, você só fez pior, desculpa pegou o mic e não fez valer o suor Mano, mano, vou te gastar, agora... Ei, porra, 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 eu vou te gastar o verso, agora cê fica esperto Sabe que agora eu domino essa porra, agora eu chego e eu fico com vontade de zorra Você se acha fã, mas não é porra nenhuma Não sou porra nenhuma sem caô E você com você mesmo, cê entendeu o que cê falou? Acho que não na sessão Hoje eu acabo com os dois comédia vacilão Mas eu chego aqui e é no sapatinho E é o Jaya com a bandana do Clive Mas demorou o tiozinho Agora cê já mete o pé, ninguém entendeu o que cê falou E eu acho que cê é errado É isso rapaziada, cês voltam pra um som, irmão Muito barulho para quem gostou da rima do Kekê Barulho para Osasco Barulho para Bizi Kekê já tá pago, agora vocês jurados Jurados, 3, 2, 1 Bizi e Kekê, bate e volta, rápido e rasteiro, firmão E poupar os dois aí Quem começa? Bizi começa, bate e volta, duas rimas de cada E aí família, a última da primeira fase? A última da primeira fase, certo família? Vamos chegar geral na vibe aí É dois estados se enfrentando aqui, certo? Mas o hip hop é um só, mano Não tem essa não, vamos que vamos Se cês homem essa cultura, pro meu homem essa cultura Gritar Ripe Amém 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 Se cês homem essa cultura, pro meu homem essa cultura Gritar Ripe Amém Ripe Amém Não quer batalhar usando sapato feminino, mas tá bom Tio já te mato, sou o dono do cartel Você não é o kiki, você apanha igual que Kel É o sapato feminino, quem diria Eu acho que eu troquei quando eu voltei Lá da casa da sua tia Agora eu vou te zoar, se isso não era regra, foi não, rapaz Cê tá ligado que eu chego no rap e jamais é de paraquedas Eu não falo de parente de ninguém porque eu sei qual é a rua e qual é a regra Independente se vale ou não, eu não vou descer o calão Isso que é diferente do MC que é de gastar sanho que traz informação Cê traz informação e eu trago a minha É que ela é parente sua, mas também é minha Aí parceiro, agora eu vou zoar Se não consegue acompanhar, não bota o nome, sai desse lugar Mas cê tá ligado que você já fica alone Ela é sua terapeuta, que cê tá na frente zone Mas tá calmo, mas agora bato sem patifaria Encaixa nesse boom-bap pra minha terapia Encaixo no boom-bap, deixa eu te falar Sua punchline foi tão boa, que eu nem sei o que falar Vai tá bom parceiro, não vou furar as regras Mas nessa égua hoje, é claro que eu vou botar rédea Vai botar rédea não, então para de ser escroto Agora cê pensa duas vezes antes de falar da parente dos outros Demorou na truta, por isso que você não aguenta segurar o refrão Se você falar da minha parente de novo, eu mando duas punch na construção Manda punch na construção, mas agora eu vou te explicar Vou parar de falar dela, pede parar de me ligar Aí sim, agora eu vou te falar Se ela parar de me ligar, prometo que eu nunca vou lá Ela vai te ligar, porque ela é dona da favela Ela te liga, porque ela quer o dinheiro que cê comprou na piqueira dela Você não tá devendo, você vai ter que pagar Não adianta coloar e pegou na faixa pra cheirar A sua rima não é rara Olha pro chão, lá que eu vou deixar sua cara É na parceira que eu mando na improvisação Não sei o que eu vou falar, foi meu irmão É isso rapaziada Muito barulho pra essa batalha Mas infelizmente temos regras Certo? Então pise passando pra próxima fase Muito barulho pro KK aí foi melhor Muito barulho pro KK aí foi melhor